Ah, não imaginava, esperava esse placar elástico que nós seis não, mas nós precisava de saldo de gol e nós seis tudo que nós precisava para ir para o campeonato e manter firme. Agora eu ia atrás da última rodada, buscar classificação em cima do Cosmo lá e, se Deus permitir, seguir em frente metendo mais gol e fazer meu nome na trajetória da Várzea. Isso, né? Você, nos conte um pouquinho mais de você aí no futebol, primeira vez aqui em Nova Lima? É, primeira vez, sou de Betim, é a região do Vila Cristina lá, primeira vez que eu jogo pela região de cá. Se Deus quiser, eu estou tentando manter uma trajetória na Várzea, ser conhecido na Várzea e tentar crescer no futebol assim e seguir firme, né? Com um jogo apenas, você já é artilheiro, já tinha feito quantos gols anteriormente no campeonato? Ainda não tinha chegado a marcar. Hoje foi a primeira vez? Hoje foi a primeira vez. De cara, oito gols? É, Deus me abençoou hoje com oito gols e vamos seguindo, firme e forte para buscar artilaria e, se Deus permitir, buscar classificação e ser campeão e fazer o nome do Nacional crescer na Várzea, né? Tá certo, o Nacional não tomou conhecimento, respeitando o adversário, mas fazendo as jogadas com tranquilidade e os gols saindo, né? É, não, tem que ter que respeitar o adversário que nós fez, nós com o pé no chão, nós fez, não quis brincar na frente do adversário, porque, querendo ou não, se fosse com nós, nós não íamos gostar. Então, tem que manter o pé no chão e ir seguindo, né? Firme e forte. Tá certo, ok, Yuri. Já pensou aí na música que você vai pedir? Queria pedir o louvor, né, do Espírito Santo e... isso mesmo. Tá certo, você tá aí. Muito bem. Boa sorte para você, parabéns aí pelos gols, felicidades. E, quem sabe, tem mais um jogo pelo menos aí para você poder, quem sabe, firmar definitivamente na artilaria. Tem, o próximo jogo é o que eu falei, né, é essencial para nós buscar a classificação e, se Deus me abençoar, vou estar balançando na rede e buscar firme e forte a artilaria do campeonato. Tá certo, parabéns, Yuri. Muito obrigado.